Pai nosso que estás nos céus, obrigado por essas horas douradas do sábado, essas horas sagradas onde podemos passar tempo contigo e entre os irmãos. Oramos para que possa ser um pequeno sabor da glória divina, quando guardarmos o sábado na nova terra, e o seu povo será juntado novamente para nunca mais serem espalhados. Oramos para que o céu possa baixar e encher a nossa alma. Oramos para que o Espírito Santo chova sobre nós luz e poder, com amor, paz e gozo. Oramos para que o Senhor possa enviar mais anjos para estar aqui conosco. Que o Senhor nos ajude a ver Jesus Cristo e a Sua glória. Nos ajude a termos a experiência que precisamos para sermos transformados em caráter como Ele. Perdoe-nos dos nossos pecados e nos ajude a limpar ou limpe-nos de todas as nossas injustiças. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu convido vocês a abrirem no livro de Jeremias, no capítulo 17. Jeremias 17, no capítulo... Jeremias 17, no verso 12. E esta é a parte 4 dos nossos estudos nos 2520. E neste estudo vamos estar nos focando no centro da atração. O centro da atração no 2520. Jeremias 17, no capítulo 17. Jeremias 17, verso 12. A eternidade passada, desde o início, é o lugar do nosso santuário. Desde a eternidade passada, Deus sempre teve um santuário. A Bíblia nos diz, em Salmo 77, verso 13. A Bíblia nos diz, em Salmo 77, verso 13. O Teu caminho, Senhor, é no santuário. O santuário, também entendemos, tem um sistema completo de verdade. Que nos explica o nosso passado, presente e o nosso futuro, aonde devemos estar. Antes que o pecado veio ao mundo. Jesus Cristo era o Cordeiro morto desde a eternidade. O plano da salvação não foi um pensamento que veio após. Mas este foi um conselho de paz que houve entre os membros da divindade. Porque em caso, se os homens transgredissem a lei divina. A previsão iria ser feita para redimir ele do pecado. Aonde eles poderiam ser restaurados para a graça e o favor de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, no verso 18. Lendo do verso 18 ao verso 20. The Bible says, For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by the tradition from your fathers. Zenavi. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Vinc. Então entendemos que Jesus foi o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. E foi através do seu sangue precioso que somos redimidos. Do nosso estilo de vida vão. E nossos caminhos maus. E eu quero que vocês percebem agora que há algo que Deus queria revelar em cada sacrifício feito. Porque entendemos que o serviço do santuário era uma ilustração do plano da salvação. Era o Evangelho de Cristo em miniatura. Em tipo e em sombras. O templo. O sacerdote. Todas as oferendas. E todos os móveis. Todas as festas. E sacrifícios. Isto era sombra de coisas que haviam de vir. Mas o corpo é de Cristo. E por mais ou menos 4 mil anos. O povo de Israel. Estavam vivendo sobre a sombra. Da cruz. Mas eles não sabiam. E cada geração. Estraria eles mais próximos. E cada cumprimento de profecia. Trazia mais próximo ao Cordeiro de Deus. Que iria remover o pecado do mundo. E iria estar de pé no santuário celestial. Como o nosso sumo sacerdote. E quando ele terminar aquele trabalho. Ele vai retornar para a terra pela segunda vez. Como rei dos reis. Senhor dos senhores. E quando o caráter de Cristo é perfeitamente reproduzido no seu povo. E agora ele vai voltar e clamar a eles como os seus. Então ao irmos agora em Efésios capítulo 5. Em cada sacrifício. Há uma revelação de Jesus Cristo. Infelizmente. Israel antigo não compreendia esta revelação. A luz brilhou nas trevas. Mas a trevas não compreendeu. Ele estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os seus. E os seus não o recebeu. E a atitude e... A atitude e a experiência do povo de Deus. No seu primeiro advento. Ilustra o nosso caráter. A nossa atitude. Antes da segunda vinda de Cristo. A única diferença entre os dois. É que nós temos a vantagem. Porque nós podemos olhar de volta. Em todas as suas experiências. Nós temos a história deles gravadas. E elas devem ser como exemplos para nós. Que estamos vivendo no fim do mundo. Para que não possamos repetir. E escolher as mesmas escolhas que eles escolheram. Em Efésios 5. No verso 1. Dois. Em cada sacrifício. Eles deveriam ver o amor sacrificial de Cristo. Toda vez que o aroma do incenso subia. Era para mostrar o amor de Deus. Em Salmos. Capítulo 4. Vá comigo. A fundação. Da criação. E redenção. E educação. E tem como base amor. E o amor é sempre manifestado em obedecer os mandamentos de Deus. É o gozo da obediência. E o serviço de amor que Deus requer do seu povo. Deus esperava que, ao nós, vermos o seu amor sacrificial. Dando o seu Filho unigênito. Que pudesse criar em nós o mesmo Espírito de amor que sacrifica a si mesmo. Em Salmos capítulo 4. No verso 5. A Bíblia diz que ofereça os sacrifícios de justiça e coloque sua confiança no Senhor. Em cada sacrifício. Não deveria eles somente ver o amor de Deus. Que é um amor sacrificial. Eles também deveriam ver uma revelação da justiça. E justiça é um ato justo. E fazer algo justo é o princípio dos Dez Mandamentos. E é demonstrado na vida da palavra que se tornou, ou do verbo que se fez carne. O Evangelho de Marcos nos fala, no capítulo 9. Marcos capítulo 9, começando com o verso 49. Marcos capítulo 9, começando no verso 49. Estamos falando do amor, ou do sistema de sacrifício que foi estabelecido desde a fundação do mundo. Que é o Evangelho da Salvação. Estabelecido desde a fundação do mundo. Marcos 9, 49. E Marcos 9, 49. A Bíblia diz que todo mundo será salto com o fogo, e todo sacrifício será salto com salto. 50. 50. Salto é bom, mas se o salto tiver perdido a sua salto, onde você vai secair? E tenha salto em si, e peça um com o outro. A Bíblia diz que cada sacrifício, que era salgado com sal, devia ser salgado com fogo. Sal representa fogo. Nós sabemos que o fogo, especificamente no livro de Atos capítulo 2, que o fogo é um símbolo do Espírito Santo. Então, no sacrifício que era feito, havia uma aliança de sal. Que não deveria faltar. Cada sacrifício tinha sobre ele sal. Era um símbolo da aliança que o Espírito Santo estava fazendo com o homem. Mas o salto também representa algo mais. Colossenses capítulo 4, verso 6. Sal é fogo, mas sal também representa algo mais. Nós sabemos para que é que serve o sal. Nós sabemos que quando precisamos trazer mais sabor em nosso alimento, nós colocamos um pouco de sal. Eu gosto do que os brasileiros fazem com a sopa. Algumas vezes eles colocam um pouco de azeite de oliva na sopa. Muito bom. Muito bom. O que faz, ele traz realmente o sabor do tempero que existe no alimento. Então, Deus quer que o sal esteja em nós. Para que o caráter de Cristo seja totalmente mostrado em nossa vida. Mas veja em Colossenses 4, no verso 6. Então, na Bíblia, o sal representa a graça. A graça de Deus que nos traz salvação. Que nos ajuda a ensinar a desistir ou rejeitar em piedade todas as concupiscências do mundo. Para que possamos viver sob... Sãos, justos e santos neste mundo presente. Então, sal representa a graça. E em cada sacrifício, deveria haver a revelação da graça de Cristo. E a aliança que ele estava fazendo com o homem. Através do Espírito Santo. Mas o sal também representa fogo. Também sabemos que o fogo representa o Espírito Santo. Mas o fogo também representa a glória de Deus. Que era manifestado em cada sacrifício. Vá comigo em 2 Cronicas. Capítulo 7. Começando no verso 1. 2 Cronicas 7. Capítulo 7. Verso 1 e 2. Veja o que a Bíblia nos diz. Agora, quando Solomon fez um fim de orar, o fogo caiu do céu e consumiu a oferta e os sacrifícios, e a glória do Senhor filled the house. Então, pausa. 2 Cronicas 7. Segunda Cronicas 7. 1. Quando o sacrifício era feito, e o Salomão orou, a glória de Deus, que representa o fogo, desceu, e consumiu o holocausto. quando o fogo de Deus descia, significa que Deus aceitou o sacrifício. E que Deus foi glorificado pelo sacrifício. Vá comigo em Levíticos, capítulo 9. Levíticos 9. Verso 23 e 24. Em cada sacrifício, a glória de Deus era revelada. quando o fogo descia do céu. Levíticos 9, versos 23. Levíticos 9, versos 23. Na verdade, vamos começar no verso 22. Levíticos 9, versos 22 a 24. Do 22 ao 24. And Aaron lifted up his hand toward the people, and blessed them, and came down from the offering of the sin offering, and the burnt offering, and peace offering. 23. And Moses and Aaron went into the tabernacle of congregation, and came out and blessed the people, and the glory of the Lord appeared unto all the people. 24. And there came a fire out from before the Lord, and consumed upon the altar, and the burnt offering, and the fat, which when all the people saw it, they shouted and fell on their faces. So you notice again, the offering, você nota aqui novamente, o holocausto, quando ele era aceitado, fogo descia, isto era a revelação da glória do Senhor. Agora no capítulo 10, vamos olhar no verso 1. And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them to his censer, and put fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the Lord, which the Lord commanded them not. Verse 2. 2. And there went out fire from the Lord, and devoured them, and they died before the Lord. 3. Then Moses said unto Aaron, This is it that the Lord spake, saying, I will be sanctified in them that come nigh me, and before all the people I will be glorified. and Aaron held his peace. So, in every sacrifice, in every sacrifice, God was to be sanctified, God was to be sanctified, He was to be glorified, He was to be glorified, so every sacrifice, every sacrifice, so in every sacrifice, Reveled by a justiça, Reveled by the Holy Spirit, Revelab-o o Espírito Santo, self-sacrifice in love of God, the grace of God. A graça de Deus, o amor que dá, o amor visto através do sacrifício. This is what He wanted his people to see and be sanctified. And this is what He created His people to see in these sacrifices. that His people knew of the sacrifice. But, unfortunately, the people failed. The people failed. caiu em ver isto. Veja em 1 Samuel 15. Vamos notar também o que Deus queria mais mostrar do Seu povo. Em 1 Samuel 15, verso 20. Lendo até o verso 23. A Bíblia diz, E Saul disse a Samuel, Yea, I have obeyed the voice of the Lord, and have gone the way which the Lord sent me, and have brought Agag, the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. E de 1. But the people took of the spoil, sheep and oxen, the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgath. 22. E Samuel disse, Half the Lord is great delight in burnt offerings, and sacrifices as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Ah, 23. For rebellion is as a sin of witchcraft, and stubbornness is as a iniquity and idolatry, because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. So what is better than sacrifice? O que é melhor que sacrifice? What does God have delight in more than burnt offerings and in sin offerings? O que é que o Senhor tem mais de leito do que sacrifícios e holocaustos? Obedecer é melhor do que sacrificar E cada sacrifício Deus queria ensinar uma lição completa de obediência De uma entrega total Quando eles colocavam o holocausto no altar Era um símbolo de você não estar segurando nada Mas fazendo uma entrega completa a Deus Para que o fogo da glória de Deus pudesse consumir você E te encher com seu espírito Um amor que sacrifica a si mesmo Veja o livro de Provérbios No capítulo 21 No capítulo 21 No capítulo 3 Provérbios 21, 3 Provérbios 21, 3 O que é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício? Juízo e justiça Então em cada sacrifício Jesus queria revelar para eles justiça e juízo Veja comigo em Salmos 51 Salmos 51 Salmos 51, 16 A Bíblia nos diz Vamos esperar vocês chegarem lá Salmos 51, 16 For thou desirest not sacrifice Else would I give it Thou delightest not in burnt offering 17 17 The sacrifices of God are a broken spirit A broken and contrite heart O God thou wilt not despise 18 Do good and thy good pleasure And design Build thou the walls of Jerusalem 19 Then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness With burnt offering and whole burnt offering Then shalt they offer bullocks upon nine altars Então note Os sacrifícios de Deus É um espírito quebrantado Um coração quebrantado Por causa do Pelo que o pecado tem feito Então quando um trazia Um sacrifício Deus queria que eles tivessem um coração quebrantado É para ensinar o arrependimento A rejeição O rejeitar do pecado E ao você olhar o animal Ele era inocente Ele não fez nada de errado Mas agora você tem que tirar a vida dele Porque você pecou E você deveria olhar no olho daquele animal Naquele animal que você cresceu Muitos desses cordeiros Desses bezerros E desses carneiros Eles eram os animais de estimação Desses israelitas Agora muitos de vocês Têm animais de estimação Vocês têm cachorro Gatos Pássaros Como você se sentiria Pegando os animais que você ama Você pecou Agora você tem que matar ele Para fazer uma expiação Como é que isso Como é que isso faria você sentir Será que você estaria feliz Será que você estaria Alegre por isso Não Você iria estar muito triste Você iria dizer Isso não é justo Isso não é correto O justo sofrendo Pelo injusto O inocente Pelo culpado Então toda vez que isso acontecia Era para ensinar você A ter um coração quebrantado Para que você não matasse Nenhum mais Os seus animais de estimação Porque toda vez que você pecasse A vida de um animal Seria tomada Mas este sistema Se tornou corrupto Foi pervertido E agora o povo Sacrificava Simplesmente por sacrificar Não estavam mais vendo A justiça de Cristo Não estavam mais vendo A graça de Cristo Não estavam mais vendo O amor de Cristo Não estavam mais obedecendo A Ele E simplesmente se tornou Agora uma rotina Ceremonias e coisas formais Eles perderam de vista O plano da salvação Que estava no sistema De sacrifício Em Isaías 1 Note o que diz Isaías 1 Começando no verso 11 Chegou um momento Onde Deus Não estava mais Satisfeito Com os sacrifícios Dele Porque Ele sabia Que eles não estavam Realmente arrependidos Dos seus pecados Mas eles estavam Simplesmente fazendo Porque eles Foram ensinados Desde criança Para fazer É como uma criança Desculpa É como um adolescente Na igreja Adventista Eles foram Criados Para ir na igreja No sábado Mas eles não sabem Realmente como Guardar O sábado Santo Então eles estão Simplesmente indo E observando E guardando Mas o Senhor Do sábado Não está No coração Deles Então depois De um tempo Quando eles Crescem E se tornem Adultos Eles saem Da igreja Porque eles Realmente não Entendiam O que Deus Queria ensinar Para eles Sábado Após sábado Em outras palavras Você observa O dia Mas no seu coração Você está Corrompido E está A rebelde E cedo ou mais tarde Você agora Vai deixar De fazer As cerimônias E as As cerimônias Que estão Por volta Deste dia Em Isaías No capítulo 1 No verso 11 Doze Treze Bring no more Vain oblations Incense Is an abomination Unto me The new moons And the sabbaths The calling Of assemblies I cannot Away It is Iniquity Even the solemn meeting Quatorze Your new moons And your appointed feasts My soul hateth They are a trouble Unto me I am weary To bear them Quince And when you Spread forth your hands I will hide my eyes From you Yea When you make Many prayers I will not hear Your hands Are full of blood Agora note O povo estava trazendo sacrifício Estavam trazendo ofrendas Eles guardavam os sábados e as festas Mas eles estavam em iniquidade Eles eram maus e estavam corrompidos Não estavam convertidos E se tornou algo que era rotina Mas a significância Ou significado Já foi perdido de vista Agora note como Deus chama O seu povo Que estava envolvido No serviço De sacrifício Mas eles não estavam transformados E convertidos Olhe no verso 9 Dez Espere um momento Deus chamou o seu povo de Sodoma e Gomorra Isso é quão perversos eles estavam Isso é quão corruptos eles estavam Mas mesmo assim trazendo seus sacrifícios Trazendo as suas oferendas Continuando vindo à igreja Fazendo parte dos serviços Mas eram como Sodoma e Gomorra Note o que a Bíblia diz no livro de Amos Capítulo 5 Capítulo 5 No verso 21 Chega um momento onde Deus diz Que seus sacrifícios Suas luas novas Seus sábados Todos são iniquidade Todos são uma abominação Por isso que em Isaías Quando você continua lendo Por isso que ele diz Te lava E faça Te limpo E remova Os seus caminhos maus Dos meus olhos Aprenda a fazer o bem Ore pela viúva Visite o órfão E os que não tem paz Venha Vamos razoar juntos Que seus pecados Sejam como Escarlatas Eles podem ser Brancos Como a neve Que eles podem ser Como o carmezim Seriam como O Alã Não continue trazendo Sacrifícios E fazer Iniquidades Como Sodoma e Gomorra Porque agora Você está fazendo Os seus sacrifícios E suas oferendas Uma abominação Para mim Em Amos Capítulo 5 No verso 21 Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro O que Deus queria Ele queria juízo E justiça Mas eles estavam Oferendo sacrifícios Onde não havia Juízo e justiça Então agora Deus diz Eu odeio Seus dias de festas Eu não vou mais Sentir o cheiro suave Das suas Congregações Eu odeio Os seus dias As suas assembleias Solenes Verso 25 Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete 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 Vocês têm me oferecido Sacrifícios Mas ao mesmo tempo Vocês estão envolvidos Com Adorações pagãs E eles achavam Que simplesmente Por eles Fazerem os rituais Somente porque Eles vinham na igreja No dia correto E na hora correta Eles achavam Que eles estavam salvos Mas eles continuavam Fazer iniquidade E rebeldia Eles estavam corrompendo O mesmo sistema Que deveria mostrar Para eles O plano da salvação Eles não viam A glória de Deus Não viam A sua graça Não viam O seu amor Eles não viam Obediência Em nada Que eles faziam As oferendas E sacrifícios Se tornaram Simplesmente Tradições Mas não havia significado O povo estava em trevas E eles tinham apagado A luz Vejam em Miqués Capítulo 6 Verso 6 Por acaso Vocês não estão compreendendo Onde estamos indo Mas estamos simplesmente Colocando uma fundação Mas simplesmente Acompanhe conosco Continue Prossiga Conhecer o Senhor E Ele vai te dar Entendimento Micah 6 Verso 6 9 Vocês notaram O que Deus quer? Não preciso dos seus Holocaustos Seus bezerros Seus oferendas Eu quero que vocês Pratiquem a justiça E ames a dignidade E andes humildemente Com o teu Deus Em outras palavras Deus estava dizendo Eu quero uma experiência Pessoal com vocês Quantas pessoas Que lidam com coisas sagradas? Você lê sobre Deus Você estuda os ensinamentos E as profecias de Deus Mas você não conhece a Deus Você não tem um relacionamento Com Deus Ele não é o seu amigo Não é uma coisa pessoal Mas nós ouvimos E aprendemos de Deus Mas isso não significa nada Na verdade Note em Jeremias capítulo 6 Irmãos Este era o problema De Israel Eles tinham a verdade Eles tinham a mensagem Mas não havia uma experiência Não havia uma experiência pessoal Não havia uma conversão O serviço de amor O serviço de amor E o gozo na obediência Estava Absente da sua religião Tinha uma forma de piedade Mas rejeitavam Ou denunciavam O poder dela A mesma condição Que encontramos Nós hoje Como os adventistas No sétimo dia Em Jeremias 6 Verso 16 Ouça o que diz Thus saith the Lord Stand in the ways And see And ask for the old paths Where is the good way And walk therein And you shall find rest For your souls But they said We will not walk therein Dezessete Also I said Watchmen over you Saying hearken To the sound of the trumpet But they said We will not hearken Dezoito Therefore hear ye nations And know O congregation What is among them Dezenove Hear o earth Behold I will bring evil Upon this people Even the fruit of their thoughts Because they have not Hearkened unto my words Nor to my law But rejected it Vinte So what purpose Come if there to me Incense from Sheba And the sweet cane From your country Your burnt offerings And are not acceptable Nor your sacrifices Sweet unto me So notice Note There comes a time Where God rejects The offering Onde Deus rejeita Os holocaustos Rejeita os sacrifícios They won't walk In the old paths Eles não querem andar Nas veredas antigas Não vão dar ouvido Ao som Da trombeta E eles Recusam A obedecer A sua lei E ouvir a sua palavra Mas eles continuam Trazendo Holocaustos E sacrifícios E chega um momento Onde Deus diz Eu não quero mais Os seus holocaustos E os seus sacrifícios Vocês não são salvos Pelos sacrifícios Vocês somente salvos Pelo que o sacrifício Aponta para Então agora Eles não estavam Andando com ele E Deus estava Prestes a enviar O rei do norte Sobre eles Sua cidade E o seu santuário Iriam ser destruídos Vai em Levíticos 26 Veja irmãos Uma das coisas Que Levíticos 26 Nos ensina A razão a qual A maldição de Moisés Veio sobre eles Era porque eles Não estavam Andando com ele Pode dois caminhar Junto Exceto que eles Se concordam Em outras palavras O povo de Deus Não estava Com a mesma Mente de Deus Em outras palavras Eles não tinham A mente de Cristo Neles Levíticos 26 Verso 21 Verso 23 Verso 24 27 28 Os sete tempos Vem sobre eles Porque eles não Estavam caminhando Com ele E Deus promete No verso 31 e 32 Que ele ia destruir O santuário E todos os seus Cheiros suaves Ele iria agora Remover todo o sistema Que se tornou corrupto Agora note Provérbios No livro de Provérbios No livro de Provérbios No verso 27 Note o que diz Proverbs 21 Verso 27 21 Verso 27 O povo de Deus Não conseguiu ver O plano da salvação Revelado Nos sacrifícios Então chega um momento Onde Deus Não quer mais Os sacrifícios E os holocaustos Provérbios 21 Provérbios 21 Verso 27 A Bíblia diz Aí existe um princípio A Bíblia diz que Ele não aceita O sacrifício Do ímpio E é uma abominação Mas o que é pior Que o sacrifício É a mente É a intenção Então se alguém traz O sacrifício para Deus Mas tem Pensamentos corruptos Deus diz que é uma abominação Mas também aprendemos Que os pagãos Eles também tinham Seu santuário Seus sacrifícios E o seu templo Então Ele está dizendo Que o sacrifício Do ímpio É uma abominação Note em 2 Reis 2 Reis No capítulo 3 Verso 26 E 27 Nós sabemos que Eventualmente O povo de Israel Eles começaram a fazer Sacrifícios Do mesmo modo Que os ímpios Em outras palavras O povo de Israel Oferecia I'm sorry Can you say it again? I know there's a lot of distraction I'm just waiting Segunda Reis Capítulo 3 O alto clamor Da Babilônia O povo de Israel Começaram a oferecer Os seus filhos A sacrifícios A ídolos Então agora O sistema de sacrifício Realmente Começou a ser Corrompido É uma taxa Com 72 Por 22 Reais Eu pensei Eu pensei Eu pensei Que eles estavam passando Mas parece que Eles nos dão A double portion Olha 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 Verso 26 Verso 26 Do capítulo 3 Verso 27 Verso 27 Aqui Aqui é um exemplo De um sacrifício pagão Os moabitas Porque eles não podiam A vencer os inimigos O rei agora pega O seu filho primogênito E oferece ele Como uma oferenda Isto é uma Uma contrafação Do sistema De sacrifício Que Deus estabeleceu Quando olhamos a Abraão Onde Deus diz Ofereça o teu filho Nós sabemos que Deus estava testando A sua obediência Deus não estava Querendo um sacrifício Humano Mas porque Abraão foi fiel Deus mesmo Provideceu O cordeiro E nós sabemos Que o cordeiro Foi oferecido No lugar de Isaac Agora Quando Chegamos a falar Do sistema De Deus Deveria nos ensinar Justiça Obediência Graça E amor Mas Não conseguiu Não o povo Mas o povo Não o Deus Mas o povo Agora Satanás Copia O mesmo sistema Porque os pagãos Agora Têm os seus Sacrifícios Humanos Agora Vai comigo Em Salmos 40 Agora Vamos mudar Vamos mudar De marcha Como se diz E chegar no coração Do nosso estudo Salmos 40 Note o verso 6 Vamos ler até o verso 10 Salmos 40 Verso 6 7 8 9 9 10 10 Agora Sacrifício E oferta Deus não queria Sacrifícios de carne E bebida Deus não queria mais isto Ele estava procurando alguém Que fizesse a sua vontade Ele estava procurando alguém Que tivesse a lei no seu coração Ele queria alguém que pregasse justiça Salvação Bignidade Felidelidade E amor E misericórdia Isso era o que ele estava procurando Mas ele não podia encontrar no seu povo Ao eles fazerem o sacrifício Então agora Deus Ele vai remover aquele sistema E vai estabelecer algo Algo diferente Algo que iria Cumprir a sua vontade E seu desejo Deus iria remover As festas Os sacrifícios E as oferendas Mas a sua vontade Iria ser feita Vai em Hebreus 10 O que o David está falando? O que o David está falando? Quem era o que ia vir No volume do livro? No volume? Isso é o que a Bíblia diz O que? Quem deveria vir Para cumprir o livro? Quem iria vir e mostrar justiça? Obediência Misericórdia Begnidade Um amor que se sacrifica Cheio de graça e amor Quem iria fazer isto? A vontade de Deus Não poderia ser mais cumprida Através Dos serviços E das oferendas Do santuário Mas agora A sua vontade E seu prazer Seria cumprido Em uma pessoa No qual Todos os sacrifícios E todas as oferendas Apontavam para ele Agora ele teria que vir E mostrar isto Hebreus capítulo 10 Verso 1 Note Mesmo que eles ofereciam Sacrifícios De acordo A lei de Moisés Podia aqueles sacrifícios Fazer eles perfeitos? Não Continuando no verso 2 E aqui está a razão a qual Três Quatro Então note Eles estavam oferecendo Sacrifícios Mas eles continuavam A pecar O desejo O desejo De Deus Que através Do sistema De sacrifício Do santuário Eles pudessem Aprender Como que Deus Queria Ou Deus Quer remover O pecado Mas aqueles sacrifícios Não podiam Remover O pecado Mas note Verso 5 6 7 Then said I Lo I come in the volume Of the book It is written of me To do thy will O God Oito Above When he said Sacrifice And offering And burn offerings And offering For sin Thou wouldest not Neither hadst pleasure Therein Which are offered By the law Oito Then said he Lo I come to do Thy will O God He taketh away The first That he may Establish The second Yes By the witch We are sanctified Through the offering Of the body Of Jesus Christ Once and for all Agora A Bíblia Está nos mostrando O propósito De Cristo Por que que um corpo Foi preparado Os holocaustos Todas as oferendas Não podiam Remover o pecado E o povo Ainda não Entendia A vontade De Deus Mesmo sendo Revelado No serviço Então Jesus Agora iria vir E ser o sacrifício Ele seria A oferenda Ele iria vir Para fazer A vontade De Deus Ele teria A lei No seu coração Através Da sua oferenda Nós seríamos Santificados Seremos Justos E convertidos E fazer A tua vontade Então ele teria Que remover O primeiro Para estabelecer O segundo Vamos continuar Verso 11 And every priest Standing Daily Ministering And offering Often times The same Sacrifices Which can never Take away sins 12 Doze But this man After he had Offered one Sacrifice For sins Forever Sat down On the right On the right Hand of God 13 From hits Fourth Expecting Till his enemies Be made His footstool 14 For by one Offering He hath Perfected Forever Them that are Sanctified 15 Wherefore The Holy Ghost Also is A witness To us For after That He had Said Before This Is The covenant That I will Make with Them After those Days Sait The Lord I will Put My Laws Into Their Hearts And in Their Mind Will I Write This Note Paulo Está Falando Do sacerdote Que fazia As oferendas A cada Dia Mas Aqueles Sacrifícios Não podiam Remover Os pecados Mas A oferenda De Jesus Seu corpo Na cruz Pode remover O pecado E quando Isto Acontece O Espírito Santo Pode Colocar a Lei Em nosso Coração E em nossa Mente E não Lembrar Dos nossos Pecados E Iniquidades E nós Iriamos Fazer A sua Vontade Mas Jesus Primeiro Tinha que Remover O primeiro Estabelecer O segundo O que Isso Significa? Remover O primeiro Estabelecer O segundo Vai em Daniel Capítulo 9 Estamos Todos Nós Juntos Vocês Tem que Estar Juntos Nós Precisamos Ver Isto Daniel 9 Daniel 9 Verso 25 Vamos 24 Verso 24 25 Know Therefore And Understand That From The Going Forth Of The Commandment To Restore And To Build Jerusalem Unto Messiah The Prince Shall Be Seven Weeks And Three Scores And Two Weeks The Street Shall Be Built Again And The Wall Even In Troublous Times After Three Scores And Two Weeks Shall Messiah Be Cut Off But Not For Himself And The People The Prince Shall Come And Destroy The Many For One Week And In The Week He Would Cause The Sacrifice And Oblation To See Stop Note o que Jesus iria fazer Jesus Entra em cena Ele vai firmar a aliança ou confirmar a aliança com muitos por uma semana por quanto tempo uma semana por quanto tempo é esta semana profética lembra que um dia é como um ano quanto tempo era esta semana sete anos quantos dias há em sete anos 2520 2520 muito bom então Cristo por 2.520 por 2.520 dias ou sete anos vai confirmar a aliança que aliança o aliança de Levíticos 26 que foi quebrada vá comigo Lucas não Lucas João não Lucas João 11 veja que estamos falando agora do 2520 como o grande centro da atração Jesus é o mensageiro da aliança mas ele está vindo para confirmar a aliança por sete anos 2520 dias note em João 11 verso 51 verso 51 João 11 51 52 por que Jesus morreu espero que diz espero que diz o mesmo português a bíblia diz que ele morreu para que ele pudesse reunir todos os filhos de Deus em um que andavam dispersos ou espalhados então aqui na cruz Jesus está confirmando a aliança com muitos por sete anos ou 2520 dias ele estava tentando ajuntar o seu povo que foi espalhado 2520 Cristo a cruz o juntamento e o espalhamento vai em Gálatas Gálatas 3 verso 10 e eu quero ler algo para vocês do Espírito de profecia Gálatas capítulo 3 Gálatas 3 ele remove o primeiro para estabelecer o segundo Gálatas 3 13 for as many as are of the works of the law are under the curse for it is written cursed is everyone that continue if not in all things which are written in the book of the law to do them 11 11 but that no man is justified by the law on the side of God it is evident for the just shall live by faith 12 and the law is not of faith but the man that doeth them shall live in them 13 Christ hath redeemed us from the curse of the law being made a curse for us for it is written cursed is everyone that hangeth on a tree notice Jesus Jesus se tornou uma maldição por nós porque isso é escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro em outras palavras Jesus tomou sobre ele a maldição de Moisés pendurado no madeiro para que ele pudesse nos redimir da maldição aqui novamente temos a maldição nós temos a ira de Deus e a indignação que Jesus tomou sobre ele mesmo o ajuntamento e o espalhamento a aliança em 2520 todas essas coisas na cruz agora deixa eu ler algo para vocês no livro desejado de todas as nações e vai ler em inglês e logo após eu vou ler em português no livro desejado de todas as nações na página 538 heaven beheld the victim betrayed into the hands of the murderous mob and with mockery and violence hurried from one tribunal to another it heard the sneers of his persecutors because of his lowly birth it heard the denial with cursing and swearing by one of his best loved disciples it saw the frenzied work of Satan and his power over the hearts of men oh fearful scene the savior seized at midnight in Gethsemane dragged to and fro from palace to judgment hall arraigned twice before the priest twice before the Sanhedrin twice before Pilate and once before Herod mocked scourged condemned let out to be crucified bearing the heavy burden of the cross amid the wailing of the daughters of Jerusalem and the cheering of the rabble o céu viu a vítima entregue as mãos desculpa o céu viu a vítima entregue as mãos da tuba homicida e com zombaria e violência impelida a presa de um a outro tribunal ouviu o escárnio dos perseguidores por causa de sua humilde por causa do seu humilde nascimento ouviu a prega desculpa ouviu a negação por entre juras e empregações da parte de um de seus mais amados discípulos viu a frenética obra de satanás e seu poder sobre o coração dos homens o terrível cena o salvador aprisionado a meia noite no Getsemane arrastado daqui para ali de um palácio a um tribunal citado duas vezes perante sacerdotes duas vezes perante o Sinédrio duas vezes perante Pilatos e uma diante de Herodes escarnecido açoitado condenado e conduzido fora para ser crucificado carregado o pesado fardo da cruz por entre os lamentos das filhas de Jerusalém e as zombarias da Gentalha quantas vezes foi Jesus julgado? sete vezes vocês acham que isso é somente um acidente? uma coincidência por sete vezes ele se tornou uma maldição ele morreu para juntar todos aqueles que estavam espalhados e ele veio para confirmar a aliança por uma semana por sete anos por dois mil e quinhentos e vinte dias 27 ao ano 34 sete anos uma semana que é dois mil e quinhentos e vinte dias todos podem ver isso? eu tenho que errar para fazer espaço para algo outro então aqui é a cruz no meio temos a cruz no ano 31 desde quando por isso dizer há sete anos ou dois mil e quinhentos e vinte dias nós sabemos que Cristo ministrou na terra por três anos e meio mil duzentos e sessenta dias e do ano trinta e um até o ano trinta e quatro mais três anos e meio na pessoa dos seus discípulos outro mil e sessenta o que que ele removeu que ele pudesse estabelecer o segundo ele removeu o santuário terrestre ele removeu o serviço do santuário terrestre primeiro e os sacrifícios os sacrifícios contínuos ele removeu aquilo por que que ele teve que remover isso porque isso não trazia justiça não trazia salvação Deus não tinha prazer nesses sacrifícios porque somente apontava para somente no que apontava para o Cordeiro de Deus que te removeu o pecado do mundo ele removeu aquilo para estabelecer o que? o segundo o que que é o segundo? o santuário celestial com melhores sacrifícios sacrifícios melhores e promessas ali temos o a velha aliança e ali onde ele estabelece no Calvário esta é a nova aliança ambas são confirmadas pelo sangue sangue de animais e o sangue de Jesus mas Satanás quer ser como Deus ele é um anticristo ele copia tudo o que Jesus faz se você estava aqui nas minhas mensagens da divindade você sabe que o dragão copia o pai a besta copia Jesus e o falso profeta o Espírito Santo as três rãs copia os três anjos então o que Satanás faz? ele também remove o primeiro para estabelecer o segundo porque Deus também tinha o seu povo fazendo sacrifícios humanos mas aquilo não era realmente a vontade dele porque ele queria vir para dentro da igreja ele não queria ter paganismo fora da igreja mas sim dentro da igreja ele queria que a idolatria estivesse dentro da igreja mais conectada com nomes cristãos então o que ele faz? 723 BC 723 antes de Cristo 1798 1798 lembra dessa linha 1260 anos paganismo então 1260 anos então 1260 anos do papado aqui temos a a desolação do contínuo ou do diário e a transgressão da desolação da desolação satanás remove o contínuo o diário quando ele o que ele faz? ele remove aquilo para estabelecer o que? estabelecer estabelecer o segundo e quem agora ele tem estabelecido? o homem do pecado no templo de Deus 2520 por acaso é isto uma coincidência? pode você inventar isso? pode alguma mente humana inventar isso? por sua conta própria? você pode ver o plano da salvação e você pode ver satanás tentando contrafarçar o plano da salvação os 2520 é governado pela cruz a cruz é o centro dos 2520 satanás sabe disso por isso que ele luta contra por isso que ele quer que nós não estudamos e entendemos ele não quer que nós beijamos essa grande luz porque eu acredito se os nossos pioneiros Tiago White e Uriah Smith tivessem visto essa grande luz eu acredito que eles não teriam pisado para fora ou rejeitado não é um acidente que esses diagramas foram direcionados pela mão de Deus daqui do topo até a parte de baixo você tem os 2520 quem está no meio dos 2520? não é um acidente você não pode separar a cruz dos 2520 ele confirma a aliança ele confirma a aliança com muitos por 2520 dias da mesma forma que satanás confirma a aliança com a morte e o inferno com 2520 anos Lucas capítulo 11 vamos chegar a um fim agora irmão ele remove o primeiro para estabelecer o segundo da mesma forma que Deus não estava satisfeito com o sistema de sacrifício Jesus veio tomou o corpo de um homem para estabelecer da mesma forma satanás não estava feliz com o sacrifício humano ele mesmo para trazer o paganismo para dentro da igreja ele também faz isso pelo corpo de um homem o seu representante o homem do pecado o Papa o Papa continua sendo Osiris ele é Nimrod ele é Barral todos os deuses agora ele é adorado como Jesus Cristo na carne da mesma forma que Cristo é o verdadeiro Deus que todos devem adorar para sua salvação Lucas 21 a 11 Lucas 11 verso 23 note no verso 23 note o que Cristo diz Lucas 11 23 vocês ouviram o que Cristo diz Jesus diz quem não é comigo é espalhado se você é comigo você está juntado novamente vemos o princípio do espalhamento e do ajuntamento nós podemos ver claramente que sua cruz é o centro do 2520 no verso 24 o que acontece quando você se espalha de Cristo porque você não está com ele você se separa dele Satanás agora pode vir e trazer sete mais espíritos e aqueles sete espíritos agora entram em você e agora você é sete vezes mais pior você agora é sete vezes mais pior do que quando primeiramente você aceitou a Cristo você acha que isso é um acidente espalhamento ajuntamento e os sete vezes os sete tempos não um acidente nosso último texto se encontra em Jó Jó capítulo 5 o poder da cruz o mistério o mistério da cruz pode explicar qualquer outro mistério pode você ver isso aqui está a cruz e o que é que você vê em volta da cruz todas essas bestas todos esses números todas as profecias de Daniel e Apocalipse profecias de tempo que são as nossas fundações e pilares como a adventista do sétimo dia o mistério da cruz explica todos os outros mistérios sem isto não podemos interpretar isto nem isto nenhum destes números todos podem ser explicados através da cruz será que não podemos ver isto? aqui está a linha de Cristo explica e dá luz na luz do anticristo no qual você tem a maioria das profecias em Jó capítulo 5 começando no verso 17 18 pausa pausa por acaso estudamos isto na noite passada onde Deus faz chagas e liga elas ele fere e ele cura lembra em Hosea 6 o ajuntamento e o espalhamento na verdade quantas vezes Deus corrige o seu povo se eles quebrarem a aliança 7 vezes estamos falando sobre o 25 20 em Jó veja o verso 19 pausa e 6 angústias e na sétima ele vai te livrar em 6 angústias e na sétima o mal não te tocará em outras palavras o mal é uma referência para os sete tempos aonde depois dos sete tempos Deus completamente vai libertar o seu povo de angústia e do espalhamento e do mal quando a indignação se cumpre nenhum mal mais te alcança te toca verso 20 21 22 pausa quais são os animais ou as bestas da terra que você não mais vai ter medo o dragão a besta e o falso profeta a tríplica união satânica você não vai precisar ter medo da besta da terra ele vai te libertar em 6 angústias e no sétimo não vai te tocar verso 23 agora note você vai você vai ter acordo com as pedras do campo por um acaso Deus não nos chamou para sermos pedras vivas não somos uma nação santa e um povo uma nação santa desculpa um povo real e uma nação santa em outras palavras essas são as pedras que compõem o templo glorioso de Deus eles com Cristo formam a pedra que vai derrubar ou atingir o pé e destruir a tríplica união satânica pela pregação do alto clamor e da queda de Babilônia e no verso 23 diz as feras do campo serão pacificadas contigo 22 são as feras da terra a tríplica união satânica agora as feras do campo o que é uma besta ou uma fera em profecia uma nação povo língua e pessoas quando você prega a mensagem do alto clamor através do poder da chuva seródia muitos das nações tribos, línguas e povo vão responder ou dar ouvido ao alto clamor e vão ajuntar com vocês da mesma forma na arca de Noé lembra na arca de Noé aquela grande arca que tinha uma porta Jesus é a porta e naquela arca havia um e dois e três havia três andares representando as três mensagens angélicas e depois que Noé e sua família entrou na arca quem veio depois? os animais e quem aqueles animais representam? que vem a Cristo e aceita as três mensagens angélicas não são aquelas bestas que representam as línguas os povos as nações que serão salvos se eles aceitarem a verdade sim verso 24 25 pausa a Bíblia nos diz que o tabernáculo de Deus o remanescente eles não vão pecar e a sua semente ou a sua descendência o remanescente da descendência vão ser grandes na terra e a sua posteridade como a erva da terra o que é que faz que a erva da terra cresça? rain rain former rain and light a chuva serode e a chuva temporada Deus diz que ele feriu e ele quebrou e ele vai nos atar vai nos sarar ele vai te libertar em seis angústias e na sétima nenhum mal te tocará querido Pai do céu viemos a ti em nome de Jesus oh Pai te agradecemos pelo plano da salvação o plano da salvação que nos aponta para o Calvário e reconhecemos que os judeus eles perderam a marca e reconhecemos que os judeus eles perderam a marca eles não entendiam para que os sacrifícios apontavam e eles corromperam os seus caminhos eles perverteram a instituição que estava designada para mostrar a Cristo você não desejava sacrifícios e holocaustos mas você desejava que sua vontade fosse feita porque justiça salvação e a dignidade fidelidade e verdade e a te agradecemos porque Jesus Cristo tem cumprido este trabalho o sangue de bezerros e carneiros não pode remover o pecado mas o Cordeiro de Deus pode remover o pecado e o Cordeiro de Deus tem o poder de nos santificar através da oferenda do seu corpo ele remove o primeiro para estabelecer o segundo e Jesus veio para confirmar a aliança com muitos por uma semana e estava lá e foi isso que ele fez para terminar o serviço de sacrifício e ele abriu uma nova maneira para todos através do seu sangue e sacrifícios melhores e promessas melhores e ele quer escrever a lei nos nossos corações e na nossa mente e ele mostrou que a sua cruz está no meio dos 2520 é na cruz que ele morreu para juntar todos que estavam espalhados e pai entendemos que Cristo se tornou uma maldição para nós ele tomou sobre ele a maldição de Moisés e ele foi tentado provado sete vezes para que pudéssemos ser redimidos da maldição você fez que ele fosse pecado por nós para que possamos tornar justiça de Deus com suas cabeças baixas e seus olhos fechados é o seu desejo aceitar Cristo como seu salvador para que ele possa remover o nosso pecado para que ele possa remover o primeiro e estabelecer o segundo que nós não possamos estar na velha aliança tentando guardar os mandamentos em nossa própria força mas que a lei possa ser escrita em nossa mente e nosso coração através do Espírito Santo e possamos e que agora podemos obedecer através do seu poder e nós não precisamos nos espalhar de Cristo mas nos ajuntar e sermos um com ele se é o seu desejo que Cristo venha sobre você como a chuva temporã e serodia e se você quer fazer uma nova aliança com ele por sacrifício se essa é a tua oração se esse é teu desejo eu quero convidar a você a se agilhar comigo para termos uma oração especial Pai nosso que estás nos céus oramos para que o Senhor possa nos ajudar a conhecer o gozo da obediência que vem através do serviço de amor e verdadeiramente nos 2520 você mostrou gloriamente gloriosamente o Senhor o exaltou e o fez o adorável ou honrado os 2520 não é sobre o número mas podemos aprender lições deste número não é somente sobre a história a glória os paralelos porque essas coisas sozinhas não fazem o 2520 glorioso o que faz ele glorioso é a cruz de Cristo exaltada e eu oro para que nos 2520 possamos ver a cruz de Cristo que não vejamos somente números e datas mas que nessa profecia possamos ver o trabalho de Cristo de ajuntar aqueles que estão espalhados te agradecemos que ele tomou sobre si a maldição de Moisés que ele tomou sobre si a indignação e a ira de Deus para a nossa salvação ajude-nos a ver a tua glória e através do Espírito Santo ser transformado e ao apresentarmos essas verdades possamos apresentar para o povo junto com a cruz não sem ela porque se Cristo for exaltado nos 2520 no contínuo nas trombetas nas profecias de tempo em Daniel 11 40 e 45 se Cristo é exaltado ele promete que ele vai atrair todos os homens para a mensagem por favor Jesus nos mantenha perto da cruz que possamos somente glorificar na cruz e ao observarmos aquela velha rua de cruz hoje amanhã e para sempre que um dia quando formos para Nova Jerusalém que possamos trocar aquela cruz por uma coroa em nome de Jesus amém